O Música O músico tem que dar força para a discoteca. Frequentei muito essa biblioteca e vinha sempre na discoteca procurar discos que eu ouvia falar. Não tinha tanto acesso e aqui era um lugar que dava para escutar. Música Acho que essa guitarra é esquisita, dramática, porém tem uma violinha estranha. Música É um dos primeiros dias que os jovens vêm tocar a guitarra. Música 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 Música